Para o masculino a gente trabalha bastante o linho, as peças são super leves, tem um aspecto, sabe, bem de verão. As estampas da coleção também trazem o espírito da marca, do refrigerante. A cor vermelha também predomina bastante na nossa cartela de cores. Essas aplicações em malha sobre os tecidos também dão um efeito super bacana para as peças. O masculino da conta vem bem leve, a gente trabalhou também como feminino muita sobreposição, lãzinhas bem finas para usar como se fosse uma telinha em cima das peças. Então ficou uma coleção super bacana.